Yeah, mixtape, palco das ruas boy Cortex lá pra cima props, yeah, mó props Mesmo assim funk, kid, oh Estante, visão, escolaridade, obrigatória também Yeah, senta um som Yeah Oh, shit Yeah, yeah, yeah Eu só te manco porque és danço Danço contigo daqui, deixo-te branco Shotguns, ainda te parto a boca pia Não descanso porque transo várias horas por dia Tu ainda trabalhas à mão, eu realizo fantasias É muito empenho, eu tenho outra categoria Quando eu venho só de casco com alegorias Tu és fracasso e aqui eu faço magia Por isso não fiques triste, porque eu trago alegria É experiência em influência, conhecimento sem latência E vivência cujo mais feito atinge o independência Eu não fujo nem acuso, cuspo o meu próprio discurso Enquanto só dois cursos com conversas de atus Tranco algum skill pra não fazer tantos tragos Espanto o movimento com palavras e passos Avanço no tempo só para eu ter espaço E abre as portas do céu só porque eu tenho as chaves Yeah Mesmo assim, mixtape, boy Oh, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Vanquilo Eu vivo e vivo e adquiro sempre algo Tiro de cada tiro sempre um novo alvo Eu não critico, sou crítico Verdico em cada frase, torno-me mítico Minto só porque eu sou capaz Estás por baixo que és capaz Dos que não mandam em nada Tu és capaz de dar caixa às pessoas erradas Maras por coisas caras Paras quando das caras Vofacadas que só sentes quando olhas para trás Pessoas são afetadas por ti E magoadas por atitudes maradas Digo que tanto de gabas e merda São traçadas Desculpas acumuladas Pois não compro sobrevizes Passa-se a ser fachada Repara-me no que eu te disse E vivo de outra maneira Aldeias viram cidades Mas não passa a pasmaceira Não sei se entendes o que eu digo Pelo menos ouro Tu até podes ser velho Mas fazer algo novo Yeah Uh Mesmo assim Funky Odissi Oh BCP Kid Drops Oh You know É que me sou Dados record Funky Oh 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 Tchau, tchau.